Eu sou um barco junto da praia que retornara trazendo nada Os pescadores lavavam redes de sol e algas e nem um peixe Mas chega um homem que em mim se assenta e diz a Pedro ao mar alto Este responde por toda noite, nada apanhamos, mas te obedeço E volta ao mar e não são redes que vendejadas quase se rompem Vem outros barcos, meus companheiros, dividir cargas ou doping E o pescador se vê prostrado e é convidado a nova pesca Pescar os homens que estão com fome e estão sedentos de salvação Eu sou um barco perto da praia e levo Cristo à multidão Sua voz ecoa por toda terra, ele é água, ele é o pé